Um dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que a gente está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo. Tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dá uma conferida lá. Galera, vamos continuar nossa série aqui de Graveyard Keeper, vamos entrar aqui. Nosso é esse aqui, vamos continuar ele aqui então. Lembrando que, para quem não está acompanhando a série de Graveyard Keeper, esse já é o terceiro episódio da série, é bom dar uma conferida nos vídeos anteriores, beleza? A série é o cara que sofreu um acidente, ele estava indo para casa encontrar a mulher, e aí ele virou o coveiro de uma cidade. de... antiga, vamos falar assim, né? É... À medida que a gente vai jogando, a gente vai... Alguns... Alguns fatores vão nos mostrando qual o tempo em que se passa o joguinho de Graveyard Keeper, beleza? É... Vou dar um spoiler, se passa na idade média. É... Acho que se vocês não perceberam, quem não percebeu ainda, pode ter a certeza que é na idade média. E vocês vão ver mais pra frente é... O porquê que é a idade média. Beleza, vamos seguir a setinha. A setinha está mandando a gente pra lá, então vamos seguir a setinha. Epa, estou travando aqui nos lugares. Vamos seguir a setinha, beleza? A setinha está mandando a gente vir pra cá. Então, vamos seguir a setinha. A setinha está ali no rumo da bolsinha. Vamos seguir... Tem um guardinho ali. Passou já. Fazenda de trigo. Lugarzinho bonito, né? Cheio dos trigos. A setinha está mandando a gente seguir. Olha a musiquinha. Musiquinha bonitinha. Está dando um lag esse game. Espera. A setinha está mandando a gente subir. Né? O jogo deu um pouquinho de lag. Não tem problema. Geralmente, quando eu ligo o jogo, ele dá um pouquinho de lag. Quando você acaba de... de ligar o jogo, ele dá um pouquinho de lag. Vamos entrar aqui. A aldeia. A gente está na aldeia. É... Dama do cavalo morto. Amari. O-chum. Bruna surfistinha. Amari. O-chum-chum-chum-chum-chum. Você é doido? Que doido... Manoela, né? Vou conversar com ele aqui então. Vou conversar com o Manoel. Bem-vindo ao Taberno Cavalo Morto. Meu nome é Manoel. Como posso ajudar você? Estou vindo do cemitério. Acordei aqui hoje e as coisas estão malucas desde então. Ah, desculpe. Como foi que não te reconheci? Que ótimo. Muito bem. As coisas estão favoráveis para a nossa pequena aldeia. Você está planejando abrir a igreja quando? Preciso primeiro dar um jeito no cemitério. Claro, claro. Já faz um tempo desde que alguém cuidou dele. Então a gente ir direto ao que interessa. Como posso te ajudar? Sobre a certidão de sepultamento. Vamos falar com ele. Primeiro sobre a certidão. O bispo me disse que você iria comprar minha certidão de sepultamento. É, ele tinha razão. De acordo com o contrato antigo, na qualidade de chefe da aldeia, preciso trocá-lo por dinheiro. Claro, quisera eu ter dinheiro. O que você quer dizer? A aldeia está passando por tempos difíceis. Estamos com pouco dinheiro. Mas assim que você abrir a igreja, os peregrinos trarão muitas moedas brilhantes para a aldeia. Vamos perguntar sobre a carne. Carne é igreja na nossa aldeia. Você vai ser um prazer comprar. Só preciso ver o carimbo real na carne. Muitos anos atrás houve um acidente com carne inadequada. Desde então, toda a carne precisa ser aprovada pela autoridade real. E eu não preciso de nenhum problema com o povoado. Sua carne tem carimbo? Na verdade, não. Não, quero nem saber onde você pode conseguir carne lícita. Mas nossa, parece ótima de verdade. Mas tem um carimbo, fico de mãos atadas. Onde consigo esse carimbo? Ah, você pode vir ao formulário. Parar corte real pela caixa de correio perto da sua igreja. Só que essa brincadeira vai sair cara. Só que tem outro jeito. Vou te contar, só porque somos vizinhos. Chegue mais perto. Tem esse cara chamado rato. Acho que ele tem um selo real falso. Agora, sinceramente, faz tempo que eu não o vejo. Pergunte a dona charmosa. Ela sempre aparece de... Não sei de o que. Aposto que pode ajudar você a achar o rato. A dona charmosa pode me ajudar a achar o rato. Obrigada. Acho que eu... Vamos perguntar para ele o que você sabe fazer a gente voltar para casa. Pode me dizer onde eu estou, porque realmente preciso voltar para casa. Meu amor, ficará morrendo de preocupação. Você está na taberna, cavalo morto. Certo, parece medieval. Talvez eu tenha viajado um tempo. É que ano agora. Ah, não. Como assim? O tempo que a Terra leva para fazer uma volta em volta do Sol. Ah, acho que você andou ouvindo as babaseiras do astrólogo. Todo mundo sabe que a Terra é plana. Entendi. É 204 depois do contrato antigo. E qual é o nome do nosso amado reino? Chama-se reino. Mesmo. E com certeza não é amado aqui na aldeia. Tem alguma outra pergunta? Vamos ver o que tem nesse negociário aqui. Ah, coveiro. Será que você poderia fazer a gentileza de levar esta carta para Moerce, nosso ferreiro local? Claro, onde eu encontro? No canto sudeste da aldeia. Ah, aqui estão as coisas. A gente pode comprar umas comidas aqui. Vamos vender essa receita no seu flotamento aqui, então. Vamos vender ela aqui. Beleza, a gente tem o dinheirinho agora. Conversar aqui, a gente conversa. Deixa eu só vim aqui no negociar de novo. Esse daqui é o quê? Pacote de carne. Ah, tá. Tem que ter o selo real a carne. Realmente. Entendi. A carne tem que ter o selo real. Vamos ver aqui. Vamos conversar com esse povo aqui. Conversar com ela? Deixa eu ver. É melhor você conversar com o meu marido. Ele quem manda aqui. Nossa, que moça, mas... Ah, a dona charmosa quer essa aqui. A dona charmosa. Vamos ver se ela acha o rato. Vamos ver se a gente conversar com ela sobre o rato. Oi. O que você quer? Sou coveiro e quero fazer umas perguntas. Entendi. Sabe quantas vezes por dia escuto esse mesmo papo pra não ter tempo pra você, homenzinho? Volte quando tiver mais confiança em si mesmo. Mas, tchau. Saudações, amigos. Tem um instante? O que a dona charmosa te disse? Literalmente pra cair fora. Ah, sempre tão elegante. Ela não quer falar com ninguém nunca. Não sou ninguém. Sou coveiro local. Futuro vigário da igreja e local. Hum, que primitivo. Eu sou um poeta famoso. Em certos círculos fechados, meu nome é Wagner. Algum dia eu vou ler meu poema pra ela. E aí nós vamos... Enfim, primeiro preciso escrevê-lo. E eu estou sem nenhuma folha de papel. E nenhum pingo de tinta. Será que você não me arranja um pouco pra mim? Você desbloqueou uma nova tecnologia. Vantagem jornalista. Você percebe os mínimos detalhes sobre as pessoas. Junte essas informações e você terá uma história. Às vezes você pode conseguir histórias até de diálogos. Beleza? Vamos ter que conseguir, né? Vamos perguntar onde é que a gente encontra papel e tinta. Talvez você tenha um pouco na sua igreja. Ou você pode produzir. Não estou acostumado com o trabalho manual. Mas um cara habilidoso como você, com certeza, consegue fazer bem fácil. Você também pode conseguir com o velho astrólogo. Ele costuma ir ao farol. Acho que isso aqui é noite. Ele era meu fornecedor antes de termos de uma briga ridícula. Perguntar sobre o velho astrólogo. Ele é um velho louco. Enquanto isso, estou estudando há três. Há quase três anos na Universidade do Povoado. Afim das contas, acredita que ele era um idiota. Diz que a Terra é redonda. Que absurdo. É plana que nem uma panela. Na verdade, é redonda. Vamos falar que é plana. Porque eu acho que a galera aqui... Vamos falar que é plana mesmo. Esse astrólogo deve ser a pessoa mais inteligente do mundo. Talvez ele possa me ajudar a voltar para casa. Isso ele pensou, não falou. Vamos perguntar sobre o farol, então. Fica num penhasco a leste da aldeia. Já faz algum tempo que não está ativo. Deus abençoe o cavalo morto por permanecer aberto. Algum dia vou escrevendo um poema sobre este lugar. Talvez eu até inclua uns versos sobre você. Beleza, vamos sair. E... Deixa eu conversar com essa mulherzinha. Deixa eu ver se dá pra conversar com ela. Não. Vou conversar com esse carinha aqui. Dá, vamos ver. Ahn, que azar. Hoje não. Beleza. Vou conversar com essas aqui. Não também. Então, vamos sair. Vamos ver aqui. Não dá pra conversar com esses dois. Beleza. Galera, eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Então, eu vou encerrar ele aqui. E aí, a gente continua no próximo episódio de Graveyard Keeper. Beleza? Então, eu conto... É... Enquanto vocês no próximo vídeo... É... Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Beleza? É... Então, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. E... Tchau.